Cadê tu Lula? Olha o que é um animal preparado Aprovou ou não aprovou Lula? Só presta assim Ali é vista isso A chegada e a saída Entra! Entra! Aí sim Quantas horas ele passou por aí? Mais outro que foi? É de taerine mesmo Nossa senhora Nossa senhora Obrigado Obrigado